Queremos dizer que nós estamos dispostos a ouvir o que os senhores têm a dizer. A nossa missão aqui, além de diminuir os índices, e a gente já levantou aqui com o pessoal que aqui não tem ocorrido crimes aqui dentro, né? Não sei se alguém tem essa notícia, mas eu tenho essa notícia que não acontecem crimes aqui, mas nós estamos presentes aqui também para diminuir o medo. Então, essa também é uma das nossas missões. Então, por isso, nós queremos nos aproximar, né? Os líderes aqui têm meu contato direto, e os senhores podem fazer denúncias, demandas, e nós queremos dizer que nós não estamos contra a comunidade, e muito pelo contrário. A gente é a favor de todos, de defender a todo ser humano, ok? Então, não sei se tem mais alguma coisa que faltou para a gente. O Coutinho aqui, que é o comandante local, ele está com problema de saúde, não está fardado hoje, porque ele teve uma lesão na mão aqui, mas ele é o que trabalha diretamente aqui em Campo Magro e Almirante Amandaré. Boa noite a todos. Boa noite! Como o capitão bem disse, o seu tenente Coutinho, estou respondendo agora pelo comando aqui em Campo Magro e Almirante Amandaré. O capitão já falou praticamente tudo aí que a Polícia Militar espera em relação aos senhores. A nossa relação com a população tem que ser totalmente de respeito e atender as demandas dos senhores. A gente passou as orientações a respeito do policiamento, que teve um aumento, mas é para deixar bem claro para todos, esse policiamento não foi para vir aumentar a abordagem na comunidade ou não. Foi até em relação ao fato isolado que teve na Prefeitura, que algumas pessoas de má fé tentaram vincular até a comunidade. Então não existe uma indicação de quem foi o autor ou não. Todos os fatos são apurados pelo Poder Judiciário e cabe a eles fazer a investigação, ao GAECO, à Polícia Civil, ou até, em alguns casos, à própria Polícia Militar, mas para desmistificar essa questão. Então até peço a todos aí, a cavalaria vai estar mais alguns dias aqui na Prefeitura, aproveitem as crianças aí para poder ver ali os cavalos, aproveitar essa oportunidade ali, até para desmistificar esse fato de achar que a polícia está para oprimir, né? Pelo contrário, a polícia está para prevenir crimes, precisar filiar os senhores aí, toda a população aí, quanto a qualquer demanda.